Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, senhora presidente, dizer da nossa solidariedade àqueles que aqui comparecem, policiais civis formados. Já há algum tempo, apresentei um projeto de lei de modo a resolver esta situação, não fui feliz na tramitação, porque não é possível que a formação dos policiais civis seja algo que integre o concurso. O ingresso na polícia civil deveria dar-se no momento do ingresso na academia, assim como acontece, por exemplo, na polícia militar, no corpo de bombeiros. A preservação desta perversidade, dessa maldade, cria esse tipo de situação. Fez o concurso, foi aprovado no concurso e o curso de formação é entendido como parte do concurso, quer dizer, uma aberração. De qualquer maneira, os policiais civis formados devem ser imediatamente admitidos com ato de investidura, com tudo aquilo a que tem direito, até porque há uma carência de pessoal na polícia civil. Portanto, a nossa solidariedade acreditando que o governo vai ter responsabilidade, mesmo diante da alegada da crise por que passa. Mas, senhora presidente, vem esta tribuna também para tratar de uma questão grave que alcança muitas famílias no município de Teresópolis. Todos. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, previdiu uma comissão parlamentar de inquérito que investigou desmandos em decorrência da má aplicação de recursos públicos, quando da tragédia de 2011 que alcançou, dentre outras regiões, a região serrana. Lá, no município de Teresópolis, as vítimas foram relacionadas e houve a construção de unidades habitacionais. As unidades habitacionais estão prontas, numa localidade chamada Hermitagem, em condições de habitabilidade, faltando algumas poucas obras no entorno. Mas, a luz já está ligada, a água ligada, CEDAI já até testou, já fez os testes necessários, mas há pequenas obras no entorno. As vítimas estavam sendo socorridas através do chamado aluguel social, que o Estado atrasa o pagamento. A situação é tão absurda que o Estado e o município gastam com aluguel social, por ano, praticamente o triplo do que seria necessário para a conclusão das obras, salvo a construção de um viaduto. Porque o Estado ficou com a responsabilidade da construção do viaduto, mas a falência reconhecida não permite a realização da obra. Mas foi feito um túnel para que, pelo menos, não houvesse a necessidade da travessia da vítima, da via, em função dos riscos a que a população seria submetida. Mas, agora, as próprias vítimas reivindicam a entrega imediata das chaves. E isto é uma exigência, mas é o óbvio. Porque as habitações estão prontas, ainda submetidas ao risco de uma invasão. Já temos a experiência de ver unidades habitacionais construídas sendo invadidas e, no momento da ação da reintegração de posse, mobilizam forças policiais. E aqueles que são retirados dos imóveis, ou por vingança, ou por necessidade, saem dos imóveis carregando torneiras, carregando vasos. O imóvel fica depredado e, para a recuperação, ainda é necessário o tempo, mas é necessário também a aplicação de recursos públicos. Então, estive eu com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, há uns 20 dias atrás, alertando quanto a esta possibilidade. Usei até uma linguagem figurada. Falei, os imóveis construídos representam um belo prato de comida, tendo no seu entorno muitos famintos. Uma linguagem figurada. Porque se os imóveis forem ocupados pelos próprios destinatários daqueles imóveis, ainda, mas imaginar a possibilidade de famílias desesperadas que não têm onde morar, mesmo não tendo o direito, invadindo, vamos ter uma situação bem mais complexa. Pois não, deputado Marcos Abraão? É, é porque eu estou saindo agora para reunir com o secretário da minha comissão, mas queria dizer para os policiais civis, todos nós já sabemos aqui, do nosso compromisso com a polícia militar e a polícia civil e com a segurança do Estado, que podem contar comigo também, para qualquer coisa, estaremos juntos aí nessa batalha, para que eles possam assumir o cargo dele. Muito obrigado. Obrigado, deputado Marcos Abraão. Fica feito o registro de solidariedade aos policiais civis formados. Mas então, senhora presidente, não é possível procrastinar. Quando conversei com representantes da entidade, das vítimas, eu disse, olha, pelo menos solicitem uma data para a entrega das chaves, imediatamente após as eleições, para que não venha alguém aqui, num ato de oportunismo, tentar faturar eleitoralmente o sofrimento continuado das vítimas. Eleição é domingo. Vamos torcer para que as partes envolvidas, isto é, Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica Federal financiou a obra. Os recursos são recursos da Caixa Econômica Federal. São recursos públicos. O Estado não pode, em face da sua impossibilidade, de concluir as obras ou de fazer o viaduto, deixar também de contribuir para que as famílias recebam as chaves. Eu ouvi a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas, nesse momento, é urgente a entrega das chaves, porque faltam poucas obras no entorno. E, em estando ali reunidos, aqueles que fazem jus aos imóveis, será muito mais fácil a pressão. Têm sido feitas manifestações das vítimas, sempre mobilizando um pequeno grupo de lutadores, de famílias. Mas, se todos estiverem ocupando os imóveis, a pressão será muito maior. Mas, reitero, com a economia que será feita com o fim do pagamento do aluguel social a partir da entrega das chaves, será possível a conclusão imediata das obras que faltam, salvo o viaduto. E, a estrada, que causa risco, possibilita a colocação de redutores de velocidade, de radares, para que o risco seja diminuído. De qualquer maneira, senhora presidente, lá em Teresópolis, Hermitage, a palavra de ordem agora, que vem sendo proclamada pelas vítimas, é entrega das chaves, já! Muito obrigado, senhora presidente.